Os gêmeos são parente ou são a mesma pessoa duas vezes? Um perneta consegue passar a perna em alguém? Os vendedores de óculos só fazem negócios à vista? Por que que não inventam um para-raio para o raio que o parta? Um apontador que não aponta, desaponta? Se a verdade dói, a gente deve tomar anestesia antes de ouvir? As folhas dos livros caem no outono? Terra de ninguém pode ser loteada? Dá para acender uma vela de barco? Uma beia que não trabalha está fazendo cera? Por que que as mulheres não conseguem passar rímel com a boca fechada? Quanto tempo os peixes precisam esperar para nadar depois de comer? Qual é a capital do estado civil? Nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade? O curso do rio fornece de broma? Por que que se a pizza é redonda, ela vem numa caixa quadrada e a gente come em triângulo? É possível condenar uma pessoa sem casa à prisão domiciliar? Se as penas fazem cócega na gente, elas também fazem cócega nos pássaros? Se o amor é cego, como é que existe amor à primeira vista? Qual é o oposto da palavra oposto? Se as mães são todas iguais, por causa de que que nós só chamamos a nossa mãe de mãe? Por que que as pessoas que veem o futuro ainda não ganharam na loteria? Se alguém no nado sincronizado se afogar, os outros devem se afogar junto? Se você estiver com sede e tomar um banho, você perde a sede? Se o nosso corpo é 75% água, quando a gente está bebendo água, a gente está bebendo nós mesmos? De que cor fica um camaleão em frente do espelho? Se sabemos a velocidade da luz, por causa de que que não sabemos a velocidade do escuro? Em uma prisão de segurança máxima, existe saída de emergência? É possível chorar embaixo d'água? Se você aspira ser alguém, você pode ser considerado um aspirador? Por que que existe luz na geladeira e não existe no congelador? Quem trabalha no hospital pode faltar ao trabalho dizendo que está doente? Se os joelhos fossem ao contrário, como é que seriam as cadeiras? Por que que quando alguém fala que vai sortar a pipa, ele fica segurando ela? Por que que a palavra grande é menor do que a palavra pequeno? Por que que a palavra separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado? Quantos quilos emagrece um casal que optou pelo regime parcial? E por fim, por causa de que que os humoristas nunca ficam ricos? Esta eu sei, é porque eles vivem de graça Às vezes mais perguntas desse Enem de garpão Quem subir as respostas, bota aí nos comentários E vamos descontrair, vamos sorrir Que ninguém aguenta mais tristeza e nem notícia ruim Vamos ser felizes, meu povo Porque a vida está passando E a rua